A nova fase da cardiologia em Concórdia, que recentemente foi iniciada com a implantação do setor de hemodinâmica no hospital da cidade, através da vinda dos médicos cardiologistas e hemodinamicistas, Dr. Fernando Bernardi e Dr. Guilherme Bernardi, também será marcada por um projeto, idealizado pela ONG, que envolve todos os médicos cardiologistas de Concórdia, com o nome de Concórdia Coração Seguro, que prevê a implantação de DEAS, conhecidos por desfibrilador externo automático em pontos estratégicos da cidade. Recentemente, o projeto foi iniciado com a implantação destes equipamentos, e um primeiro equipamento foi instalado do Clube CPC, para que em casos de emergência, o desfibrilador possa ajudar a salvar vidas. O DEA foi desenvolvido para ser utilizado por quem atender uma vítima de mal súbito, que pode estar apresentando uma arritmia, que é a alteração do ritmo do coração. Com a intenção de conquistar também o apoio empresarial, o projeto foi apresentado pelo médico cardiologista Dr. Luiz Fernandes Bernardi, nesta semana à diretoria da SIC Concórdia. Com o apoio de empresas, será possível viabilizar a compra de outras unidades de desfibriladores para Concórdia.